Fala, tribo, beleza? Meu nome é Alto Meneto, sou o Tech Manager aqui na Tribe e fui CTO e cofundador da Codenation. Nessa aula, nós vamos continuar vendo os fundamentos básicos da linguagem Python. Dessa vez, nós vamos ver sobre as variáveis built-in. Antes de irmos para a aula, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos que a gente vai gerar por aqui. Toda semana tem vídeos novos sobre carreira, sobre tecnologia, sobre programação. Aproveite os comentários e se apresenta. Fala quem você é, de onde é que você veio e por que você está assistindo a gente. Se você chegou agora por aqui, essa videoaula faz parte da Celera Dev Python, que era um programa da Codenation que agora está aqui no canal da Tribe. Para entender um pouquinho mais sobre todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que eu expliquei um pouco melhor. Para acompanhar essas aulas, você vai precisar configurar a sua máquina. Para isso, a gente colocou aqui na descrição do vídeo um link com instruções de como configurar o ambiente para você conseguir acompanhar, usar o Python, etc. Se você tiver alguma dúvida, use aqui a sessão de comentários e faça sua pergunta que nós da Tribe ou alguém da comunidade vamos ter que responder o mais breve possível. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula, a gente vai continuar falando sobre variáveis e tipos. Só que desta vez, nós vamos comentar um pouco sobre os tipos built-ins que já vêm junto com o Python. O primeiro tipo que a gente vai falar aqui seria o tipo lista. Esse tipo, ele basicamente é uma lista de, por exemplo, uma lista de nomes, uma lista de veículos, uma lista de pessoas que foram convidadas para uma festa. E para a gente poder declarar uma lista, a gente usa mais ou menos a seguinte estrutura. Então, por exemplo, lista de convidados, ela vai receber, eu abro e fecho aqui colchete, aí eu estou declarando aqui uma lista vazia. Então, por exemplo, eu já vou colocar aqui o print, que é para a gente poder vê-la sem nenhum elemento. Então, eu vou salvar aqui, vou rodar aqui embaixo o comando do Python para poder executar o meu arquivo. e aqui percebam que ela não tem nenhum elemento. Tá ok? Então, se eu, por exemplo, adicionar aqui os meus convidados na lista, então, sei lá, Ellison, eu vou colocar aqui Priscila, Pedro, Maria, e assim sucessivamente. Como eu já carreguei aqui com alguns nomes, se eu tentar executar aqui novamente, ele vai mostrar para mim esses nomes. E uma coisa interessante é que algumas variáveis no Python, elas são mutáveis ou imutáveis. No caso da lista, ela é mutável, ou seja, eu consigo adicionar e remover elementos dessa lista. Então, para eu, por exemplo, fazer uma adição, eu coloco aqui lista convidados, ponto, e aí eu vou invocar aqui o método append, que já é o primeiro aqui que ele sugeriu. E posso adicionar aqui um outro nome. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Maurício. Maurício. Isso. E se eu tentar imprimir aqui embaixo essa lista novamente, ele vai mostrar para mim lista de convidados. O primeiro print que ele vai fazer ainda é esse print que a gente já está mostrando aqui embaixo, e o segundo ele vai ter um elemento a mais, que foi o elemento Maurício que eu adicionei. Então, à medida que eu for adicionando elementos, esse meu espaço na memória, ele vai adicionando também mais elementos, ou seja, ele vai crescendo. E se em algum momento eu quiser tirar o elemento, eu precisar tirar algum elemento, por exemplo, eu não quero mais convidar o Ellison para a minha festa, então eu posso usar aqui lista de convidados.remove e eu vou passar aqui para ele qual o valor que ele tem que remover. No caso aqui é o Ellison. Certo? E vou aqui novamente fazer um print dessa lista para a gente ver que o primeiro elemento dela, que no caso é o meu nome, ele não vai mais existir na lista. Então, rodando o comando aqui, então eu posso ver que primeiro a gente foi, a gente printou aqui a lista com os valores que a gente declarou na hora que inicializamos a lista, depois a gente adicionou o Maurício na lista de convidados, e então a gente removeu o Ellison porque ele não é mais convidado da festa. E apesar da gente estar aqui imprimindo os valores da lista, ela como um todo, a gente também consegue acessar os valores individualmente. Então, por exemplo, eu quero pegar... Depois que eu removi o Ellison, eu quero pegar o primeiro elemento. Antes de remover o Ellison, o Ellison quer o primeiro elemento. Quando eu remover o Ellison, a Priscila vai ser o primeiro elemento. Então, para eu poder pegar esse primeiro elemento, eu vou fazer aqui, por exemplo, o print lista de convidados, e eu passo aqui para ele um colchete e uma posição. No Python, as posições começam do zero. Então, o primeiro elemento é zero, o segundo elemento é um, e assim sucessivamente. Então, no momento que eu fizer aqui o print, ele deve mostrar para mim o conteúdo do primeiro elemento, que após remover o Ellison, deve ser Priscila. Igual ele colocou aqui. Igual a gente também pode ver aqui em cima, imprimindo a lista inteira. Uma coisa interessante de Python é que a gente consegue também pegar o último elemento de uma forma mais simples. Eu não preciso saber quantos elementos tem a minha lista. No caso, essa lista aqui vai ter quatro elementos. Então, o meu último elemento seria o terceiro. Para esse caso, eu posso fazer aqui, por exemplo, para pegar o último elemento, três, porque eu sei que ela tem quatro, mas no momento que eu não souber quantos elementos tem em uma lista, eu posso usar aqui a posição menos um, que aí ele vai do final da lista, descendo e pegar o elemento da posição. Então, se eu colocar menos um, ele vai descer, do final da lista, ele vai descer um e pegar exatamente aquele elemento. Então, se a gente rodar aqui, os dois devem dar o mesmo resultado. No caso, o último elemento da lista é o Maurício, que aqui ele é a posição 0, 1, 2, 3. É o Maurício. Então, no momento que eu pedi para ele imprimir a posição 3 da minha lista, ele imprimiu o Maurício. E no momento que eu pedi para ele imprimir a posição menos um, que é contando do final eu pego a primeira, ele também imprimiu o Maurício. E uma característica importante aqui é nós carregamos a nossa lista somente com o tipo primitivo string. Só que a gente também pode adicionar outros valores na lista. Particularmente, eu acho que não é tão recomendado para a maioria dos casos, porque a gente pode ter um mix de valores e o que prejudica, talvez, depois a gente for tentar aplicar uma lógica nessa lista. Então, aqui é só para demonstrar para vocês. Eu vou fazer aqui a lista de convidados. pontos, ponto, usar o append, né? E eu vou passar para ele aqui um número inteiro. Então, eu vou passar aqui para ele o 50 e depois eu vou imprimir aqui essa lista para a gente ver como é que ela ficou depois que eu adicionei aqui o elemento 50. Então, no momento que eu adicionei o 50, ele continuou lá com as strings que eu adicionei previamente, mais o elemento 50, tá? Então, assim, é possível a gente adicionar vários tipos de valores diferentes numa lista, que isso é uma característica do Python, né? Ele é dinâmico, então não necessariamente eu preciso declarar qual é o valor da minha variável. Ela pode ser imutável e no momento que eu atribuir algum outro tipo para a mesma variável, ela vai mudar o tipo dela e assim sucessivamente. Como eu havia dito anteriormente, o Python tem tipos que são mutáveis e imutáveis. E a gente tem um outro tipo também, que é a tupla. Então, eu vou só colocar o comentário aqui, que é a tupla. A tupla também é uma espécie de lista, porém ela não é mutável. Uma vez que eu criei a tupla, eu não consigo adicionar e nem remover elementos nela. Algumas operações eu consigo fazer na tupla. Então, eu consigo somar, por exemplo, duas tuplas, que ele vai pegar os elementos de uma tupla, mais os elementos de outra, criar uma terceira tupla e retornar para mim. Ou seja, ele não alterou nenhuma das duas que eu estou fazendo na operação. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui tupla. Para declarar a tupla, é abre e fecha parênteses. E aqui eu vou colocar alguns números para a gente poder visualizar. Então, eu vou fazer um print aqui para a gente poder ver o conteúdo dessa tupla. Tupla. Então, aqui na hora de imprimir, ele mostra aqui para mim os valores 1, 2 e 3, que foi o que eu carreguei na minha tupla. Só que percebam que se eu vir aqui tupla ponto, ela não tem nenhuma opção para eu poder adicionar aqui nas funções. Então, vamos tentar aqui somar duas tuplas. Então, primeiramente, eu vou trocar essa tupla aqui para a tupla 1. Vou alterar aqui também. E aqui embaixo dela, eu vou criar a tupla 2 e vou colocar aqui mais alguns elementos. Então, 4, 5 e 6. E aqui embaixo, eu vou colocar aqui tupla 3 é igual a tupla 1 mais tupla 2. E vamos ver qual que é o conteúdo da tupla 3. Beleza? Então, vamos aqui imprimir. E a gente vai ver que, primeiro, eu imprimi aqui a tupla 1, que tem o valor 1, 2, 3, que a gente carregou aqui. E depois eu imprimi o somatório da tupla 1 e a tupla 2, que aí deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como as tuplas elas são imutáveis, acaba que o acesso à tupla é um pouco mais rápido, porque ele sabe que ele não precisa se preocupar com o novo elemento. E a vantagem dela em relação à lista é que se a gente for precisar adicionar muitos elementos, posteriormente à criação da variável, do valor, é interessante a gente usar a lista, porque a tupla a gente não consegue adicionar valores. Mas se às vezes a gente for ter muita leitura, às vezes compensa mais criar uma tupla, e se for o caso, talvez até recriá-la em um dado momento, que a gente consegue otimizar bastante. O último tipo que a gente vai ver aqui é o tipo dicionário. Ele nada mais é do que um mapeamento de chave para valor. Eu vou mostrar aqui a estrutura do dicionário, que aí isso vai ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, vou colocar aqui dados pessoais. Para eu declarar um dicionário, eu preciso abrir e fechar colchete. Então, aqui primeiro eu vou colocar a chave nome. Eu vou colocar aqui um personagem que eu gosto muito, que é o Batman. E vou colocar aqui a cidade que o Batman mora. Não sei se escreve assim com N, mas, por exemplo, aqui já vai ser o suficiente. Vou imprimir aqui esses dados, só para a gente poder visualizar. Então, vamos lá. Então, aqui por último, ele imprimiu o dicionário que eu acabei de criar. E eu também consigo, o dicionário também é mutável, então eu também consigo fazer operações nele. Então, eu vou adicionar ali mais uma chave e um valor. Então, eu vou colocar aqui dados pessoais. Vou colocar aqui, sei lá, veículo. E esse veículo é o batmóvel. Certo? Se eu imprimir novamente aqui os dados pessoais, a gente vai perceber que ele está com essa nova chave valor. Então, percebam aqui que tem uma nova chave valor, que é o veículo. A chave é veículo, né? E o valor é batmóvel. A mesma coisa, para remover, ele é um pouquinho diferente. Ele não tem bem uma função para remover. Eu tenho que usar uma palavra reservada do Python, que é del. E aí eu passo aqui dados pessoais. E eu vou remover aqui, por exemplo, a cidade. Ok? Então, aqui na hora de imprimir, ele não deve mostrar com a cidade. Então, dados pessoais. E ele vai mostrar somente o nome. E o veículo. Então, a lista eu consigo chamar a função remove dela, para poder remover um elemento. Passo qual é esse elemento que eu gostaria de remover. E para o dicionário, eu preciso usar essa palavra reservada do Python, que é o del, que basicamente deleta o conteúdo de uma variável. Bom, de tipos, é só isso por enquanto. Parte mais de demonstrar para vocês os tipos que tem no Python, é basicamente isso. Obrigado e até mais. Então é isso, Tribo. Não se esquece que se você tiver alguma dúvida quanto à aula, usa a área de comentários para perguntar que nós da Tribe ou outras pessoas da comunidade vamos responder o mais breve possível. Além disso, não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. e se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos sobre programação, tecnologia, que nós vamos gerar. Até a próxima.